Ei, Ariely, me socorrem, acabei de chegar na praia, meu cabelo tá horrível! Olha só, tá sem brilho, tá seco, tô fazendo barulho, tá parecendo uma espiga de milho! Senta aqui, vamos fazer o anamnésica por lá. Silvia, seus cabelos estão porosos e a cor está oxidada. Vamos realizar um tratamento com a linha glândula de veganatização, que o seu loiro vai ficar perfeito. Além de ser utilizado no lavatório o nosso reconstitutor bálsamo ultracondicionante, também vou utilizá-lo agora para poder finalizar. Ele contém proteção térmica e o seu loiro vai ficar perfeito. Tchau, tchau!